Você no cinema, um programa que discute o filme a partir da dinâmica sociocultural do cotidiano, recebe hoje a Mauri Tangará. A Mauri, com a sua trajetória densa no teatro, permitiu uma filmografia com quatro filmes, num processo de desenvolvimento em que dois longas, num processo crescente, permite um filme de curta-metragem no qual a Mauri Tangará desenvolve uma imagética totalmente telúrica que já não é mais preciso usar a palavra. Esta é uma experimentação que vai ser a síntese do movimento cinematográfico que a Mauri Tangará tenta desenvolver em Mato Grosso, na região de Cuiabá e adjacência, o seu entorno. A Mauri, tudo bem? Tudo bem. Agora é melhor aqui. Você é sempre gentil. A Mauri, como é esse processo do seu pioneirismo no cinema de Mato Grosso, na região de Cuiabá e seu entorno? Eu não diria pioneirismo porque, antes de mim, muita gente fez alguma coisa na área de cinema. Isso vem desde décadas passadas e muitas tentativas, muitas filmagens, muitas coisas. Na verdade, como a gente aproveitou o momento em que o Brasil estava descentralizando a produção cultural, que começou a haver as leis de incentivo com a cultura, tanto aqui como federal, e a gente conseguiu realizar o trabalho. Então, acho que foi pioneiro a partir desse momento, a partir do momento em que o surgimento de condições melhores para você fazer cinema. Mas, eu acho que, antes de mim, já tinha muita gente que fez algumas coisas. E, claro, que não tiveram a visibilidade que a gente acabou tendo com esses primeiros trabalhos. Como que é isso? Um cinema em que a fala tem uma dimensão maior que a própria forma imagética? É, uma... Na verdade, é assim. Eu nunca tive muito mesmo, isso com toda a verdade, muita preocupação em trabalhar em cima de uma questão cultural, uma questão de resgatar valores culturais de memória. Eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar nesse território. Eu gosto de contar histórias. Eu sou um contador de histórias, antes de ser um cineasta, de ser um dramaturgo, eu sou um contador de histórias, contador de caos, como se fala no meu povo camponês. Então, eu uso esses caos, essas histórias, para contar da forma como me bateram elas, da forma que eu achar melhor como contá-las. E aí, claro, vão estar incorporados elementos e códigos e signos da cultura do território em que acontece essa história. Da mesma forma que, se eu for filmar no meio da selva um filme, estão lá os códigos daquele território. Mas, sem muito essa preocupação de estar... Acho que em oitava cor do Arcus, no meu primeiro filme, houve sim. Como era o primeiro filme que eu estava fazendo aqui, foi o meu primeiro longa, a gente tentou colocar lá dentro tudo o que a gente podia dar dessa cultura territorial nossa, inclusive musical. É um filme que as pessoas até criticam um pouco, porque há muita música. É que eu quis contemplar no filme um pouco as tendências musicais todas que estavam naquele momento aflorando em Mato Grosso. Mas é um pouco involuntário isso. É uma coisa que eu faço com a ideia de talar todos os elementos da cultura. Se tiverem na história que eu vou contar, eu procuro colocá-las lá, mas sem essa preocupação básica. Você tenta mostrar um subjetivismo imagético em que a intuição é um discurso a partir do ponto de vista. Você usa o PV como um processo mais misterioso. Mas, Amaury, isso nós vamos ver em Alçu de Setembro. Depois nós vamos conferir essa tendência também no Horizontem. se a gente escreve, vai ficar sempre assim, do jeito que está ali escrito. Agora, se deixarmos livres, elas voam, voam. E em cada lugar que chegam ou passam, arrumam mais palavras, mais enredos. Muitas se definham até morrer. Mas outras, outras vão se compritando, e compritando, e compritando até... Aparece o filme, seu Geraldo. Eu acho que ficaria bonita no filme. Legenda por Sônia Ruberti 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 Você é uma página da história, da cultura de Mato Grosso, Cuiabá. Mauri, beijos. Obrigado, obrigado.